Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Se você tem o intuito de ter um robô operando para você todos os dias, assim como esse meu hoje, que eu estou com lucro aqui de 42 dólares hoje, nessa semana eu já estou com 179 dólares de lucro, o total dele já estou com 1.500 dólares, essa é uma configuração, tem todas as outras, essa conta aqui já está com 3.600 dólares de lucro, uma conta ECN, tá bom? Então, não é a conta PROCENT, é lucro real mesmo, tá ok? Então, o que acontece? Esse robôzinho, agora ele não tinha disponível para as pessoas, hoje ele está disponível para as pessoas sem precisar estar no COPYTRADE. O que significa? Significa que você pode ter esse robô rodando para você na sua conta, rendendo para você todos os dias. Não precisa saber operar, não precisa ter conhecimento em bolsa, a única coisa que você precisa é ter o robô, fazer a adesão, você precisa de uma conta na corretora, isso eu auxilio tudo, caso você tenha dificuldade e não saiba criar nem nada, tem uma conta na corretora, a corretora precisa ser RoboForex, a tua conta em específico é melhor que seja uma conta ECE, perdão, PRO, uma conta PROCENT, pode ser a partir de 100 dólares, você já pode começar com o robôzinho aí para negociar para você. Vamos lá, então. Esses resultados, esse é o nosso robô Ultra, eu tenho dados deles desde 2010, olha aqui, desde 2010 ele vem rendendo aí para nós, esse é um robô que faz juros sobre juros, tá legal? Ele roda no Forex, no paro de moeda AUDECAD, tá bom? Isso não precisa ficar com medo, caso você não entenda, isso aqui é muito tranquilo, eu mesmo deixo tudo instaladinho para você, caso você tenha alguma dificuldade ou algum receio, tá legal? Então, isso é o nosso robô Ultra, agora eu vou mostrar para vocês as nossas outras configurações, esse é o conservador, né? O que acontece? O que eu faço, geralmente? Eu pego o lucro do robô Ultra, que ele é mais agressivo, e coloco tudo no conservador, porque o conservador vai fazendo um juros sobre juros, conforme se aumenta o capital na conta, com mais lotes ele vai operando, tá legal? Aí a gente tem um robô agressivo, esse aqui é o agressivo, tá ok? Tem um resultado de 181 mil dólares, muito diferente ainda do Ultra, que é 834 mil dólares, desde janeiro, tá bom? De 2010. E aqui o nosso robô moderado, um robô muito bom, com drawdown, também relativamente pequeno, tá bom? Onde você pode estar rodando ele, até aí, onde ele teve um lucro nos últimos 10 anos, pode ver, desde 2010, todos os nossos históricos, ele teve um lucro aí, de 111 mil, isso com base em 10 mil, tá bom? Ele faz um juros sobre juros também, conforme o capital que você coloca na corretora, tá bom? Essa é a curva de capital dele, tá legal? Se você tiver alguma dúvida, posso até mostrar pra você aqui, qual foi o período que ele passou sem ganhar dinheiro, não, aqui, perdão, não é aqui não, off, é aqui, tá vendo? apenas 22 dias, tá bom? Ele passou sem ganhar dinheiro, vamos ver o robô ultra, o robô ultra passou 37 dias, isso no prazo de 13 anos, tá? Ó, aqui, o robô, você pode ver que são times diferentes, né? Então, caso você tenha todas as configurações, que quando você compra o nosso robô, você tem acesso às quatro configurações, então você pode diversificar, por exemplo, criar quatro contas na corretora, e rodar com cada um, com uma, com um saldo diferente, né? Diversificando aí, a margem de risco, tá legal? Então vocês podem ver aí, que são momentos diferentes, aqui no robô agressivo, apenas 28 dias, a gente ficou sem lucrar, né? E o nosso robô moderado, apenas 22 dias, tá legal? O resultado deles, né? O nosso robô moderado aqui, tem um lucro de 111 mil, o nosso robô agressivo, 181, conservador, a gente teve 21, que ele é bem conservador mesmo, né? E o nosso robô, é, ultra agressivo, 834 mil dólares, né? A gente tem um histórico aí, todos de 2010 pra cá, pode dar um pause no vídeo, olhar certinho aqui, tá vendo os resultados, né? Todas as nossas validações, são feitas em tique-a-tique, ou seja, pegamos preço por preço do mercado, né? E você, e obtemos esse resultado. Então, é coisas assim que você, quando ter o robô, você pode fazer um backtest e provar disso. Você mesmo pode ver que realmente, o que eu tô falando aqui pra você, é o que aconteceu nos últimos 13 anos, tá legal? Então, vamos lá, olha aqui, aqui uma outra curva de capital, tá vendo? Esse aqui é do nosso robô, é, deixa eu ver qual que é esse aqui, esse é o moderado, tá bom? Esse é o agressivo, e esse aqui é o ultra agressivo, olha, pode ver que a curva dele é muito maior, tá bom? Então, esse aqui é o resultado que tá rodando, esse aqui é do moderado, tá legal? Em média, pessoal, a gente tá buscando 0,2% ao dia, tá bom? Ele faz um trade, dois por dia, tá bom? A gente pode sim dormir posicionado, mas a gente tem um stop gain programado, isso você pode alterar, caso você queira, nas configurações dele que eu vou enviar pra você, você pode alterar o stop gain do dia, pode alterar os horários, enfim, isso é tudo programável, que você entende um pouquinho, você vai poder mexer nas configurações dele aí, só a lógica interna que você não vai ter acesso, que é da nossa rede neural aqui, e dos indicadores que a gente utiliza nele, tá bom? Ele é um robô com uma inteligência artificial, onde também a gente tem filtros de notícia dentro dele, ou seja, se você, por exemplo, ah, nos momentos de notícia eu não quero operar, então a gente tem o nosso filtro de notícia, que faz com que você não opere x minutos antes e x minutos depois da notícia, então se for uma notícia, por exemplo, de três touros, que é uma notícia agressiva, que vai com certeza influenciar no mercado, se você quiser programar, 15 minutos antes, ou 30 minutos antes, uma hora antes e uma hora depois do mercado, ou uma hora antes e 15 minutos depois dessa notícia, se você não quiser operar, o robô vai ficar ali só com as ordens abertas, de repente flutuando, você pode programar uma saída ali no ponto de cobertura, isso é muito tranquilo, tá bom? E caso você não saiba mexer, eu configuro tudo para você, deixo tudo rodando certinho para você, simplesmente realmente faturar, eu deixo tudo programadinho, isso não tem problema nenhum, tá bom? Isso aqui é muito simples, pessoal, isso aqui eu instalo para você rapidinho, o interessante aí, caso você não tenha um computador, que pode ficar ligado 24 horas, você tem uma VPS dentro da corretora, a corretora, a própria corretora disponibiliza uma VPS para vocês, a Roboforex, que custa 5 dólares por mês, ou seja, um dia de trade, provavelmente você paga esse investimento, ou seja, claro que se você rodar com menos capital, vai levar um pouco mais de dia para você pagar isso daí, mas mesmo assim vale muito a pena, essa aqui é uma VPS minha, da Roboforex, entendeu? aonde eu rodo 24 horas, eu posso desligar o meu computador, que isso aqui fica rodando, porque eu não fecho esse aplicativo aqui, eu posso fechar aqui minha VPS, entendeu? Por exemplo, aqui eu vou fechar ela, e meu computador continua negociando, porque ela está aqui, está vendo? Essa aqui, essa VPS, eu vou abrir ela aqui para você na íntegra, e você vai ver que o robô vai estar rodando, eu fechei o meu computador aqui, ou seja, você não precisa deixar o seu computador ligado, olha aqui, está vendo? fechei e abri, e o robô está aqui, continua rodando, tá bom? A gente roda no ativo do Aldecade, tá legal? Isso tudo eu configuro para você, eu ensino você a mexer, eu instalo, e eu te dou realmente uma consultoria de todo esse projeto, tá ok? Realmente eu quero que você ganhe dinheiro a longo prazo, por isso que a gente disponibiliza quatro configurações diferentes, essa configuração, essa configuração que é moderado, conservador moderado, a agressiva e a ultra, por quê? Porque cada um tem um perfil, então a gente disponibiliza os quatro, as quatro configurações, para que você, toma a atitude de qual vai colocar, eu quero rodar todas, eu consigo? Sim, a gente disponibiliza cada licença, cada robô, que você compra, você tem acesso a quatro licenças, justamente por isso, caso você quer rodar uma em cada conta, vou colocar 100 dólares em cada conta, você coloca 100 dólares em uma, duas, três, quatro, e você vai rodar as quatro configurações, entendeu? Aí você pode pegar o lucro dessa mais agressiva, colocar na conservadora, e aí você fica, você mesmo vai brincando com o teu dinheiro, né? Caso você queira colocar mais capital, aportar capital ao mês, que é uma ideia muito inteligente, inclusive no backtest, quando você testa o nosso robô, eu ensino você a fazer a lógica de, por exemplo, assim, olha, se desde 2020 eu tivesse colocado 100 dólares por mês, quanto que eu teria ganhado na configuração tal? Eu consigo te ensinar a fazer isso, entendeu? Para que você tenha uma métrica de como foi o último ano, o penúltimo, e assim sucessivamente, tá legal? Então, caso você queira também fazer os backtest, o que é um backtest? Eu vou mostrar para você aqui na prática, só um minutinho. Isso daqui é um backtest, olha, você vai, eu vou te ensinar a pegar o robô, está vendo? Está vendo? e negociar, está vendo? E você vai ver como que foi, eu coloquei um histórico aqui, de 2020, desse ano, por exemplo, está vendo? Janeiro de 2023, como foi? Está vendo? Olha aqui, ele está negociando, todos os dias, está vendo? Entrando e saindo das operações, então, eu ensino você a fazer isso, antes de você colocar para rodar, eu até sugiro que você faça isso, você vê as operações que aconteceu, você vê o drawdown, você vê como que o robô opera, eu não vou liberar os indicadores aqui para você, porque aqui por trás tem toda uma rede neural funcionando, então, isso eu não libero, mas você pode ver o robô operando através de um backtest, ou seja, um teste visual do robô operando, está legal? Então, até por aqui, acredito que eu consegui te ajudar, próximo passo, como que eu faço para fazer parte do projeto, Michael? Vamos lá, você precisa, precisa, aqui, ter conta na Roboforex, abrir uma conta MT5 com o nosso código, eu vou dizer o porquê, pessoal, eu tenho uma parceria com a Roboforex, e a nossa parceria envolve com que você consiga operar a partir de 100 dólares o nosso robô, porque na prática, com 100 dólares, você não conseguiria operar, porém, com 100 dólares, eles te dão a margem de 10 mil, só que essa margem, tudo o que você ganha é dividido por 100, ou seja, então, todos esses resultados que você viu, você viu um drawdown de 5 mil, para quem opera com uma conta de 100 dólares, seria um drawdown de quanto? Seria um drawdown de 5 reais, 5 dólares, entendeu? Então, com 100 dólares, você já pode começar com o robô, entendeu? Pode, pode, sem medo, pode colocar, eu ensino você a criar a conta, e você criando a conta, você vai lá, abre ela, deixa tudo certinho, coloca 100 dólares, você vai ter uma margem dessa, porém, tudo o que você ganhar, vai ser proporcional a 100, então, você divide por 100, isso aqui é muito interessante, isso aqui protege muito o nosso capital, tá legal? Então, a exigência é essa, outra exigência que a gente faz, deve, abrir com código WTKZ, esse código WTKZ, eu explico para você como que funciona, é um código que a gente tem de parceria com a corretora, através desse código, eu consigo identificar que é você o meu cliente, entendeu? E através disso, pessoal, estou sendo bem sincero com vocês, mas bem sincero mesmo, através desse código, o que acontece? Eu tenho uma comissão sobre o spread, ah, Mike, você está ganhando em cima de mim? Não, sabe por que não? porque se você operasse sem o código, seria a mesma coisa, o spread não muda, a corretora simplesmente está me bonificando por eu estar te indicando, e aí, em contrapartida, um robô meu que custa 2 mil dólares, vai custar mais em conta, bem mais em conta, né? Então, um robô, por exemplo, de 2 mil dólares, hoje eu consigo fazer, tem robôs nossos a partir de mil reais, por quê? Por causa dessa parceria, entendeu? Então, é um negócio muito bom, muito bom para todo mundo, eu ganho e você ganha, entendeu? Eu não estou aqui para, pô, não estou enganando ninguém, nem faz questão, pessoal, para vocês terem ideia, eu vou mostrar só o meu lucro de hoje operando na bolsa, vocês veem que eu não tenho necessidade de nada, olha isso aqui, está vendo? Conta real, está certinho, olha o meu lucro do dia, 12 mil reais, olha o que, histórico personalizado hoje, está vendo? 12 mil reais hoje, está vendo? Só com robô, 2.800 mais 1.600, não tem necessidade de enganar, nem de omitir nada para ninguém, está ok? Por quê? Porque, poxa, não faz sentido, mas é um lucrinho que eu vou ganhar, sim, pouquinho em pouquinho, entendeu? Porém, para fazer parte do projeto, a minha exigência é essa, entendeu? Porque a longo prazo, você vai me dar uma renda também. Então, vamos fazer um ganha-ganho, um negócio transparente aqui, está legal? Você está adquirindo um robô, que se você estivesse adquirindo qualquer outro robô, criando conta lá, é a mesma, como se diz, o mesmo spread, você vai pagar preço, que é a taxinha, quando você entra em uma operação, é a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, quando eu entro aqui, a gente entrou nesse trade aqui, a gente pagou spread, eu entrei nesse trade aqui, paguei spread, está vendo? Entrei nesse trade aqui, paguei spread, entrei nesse trade aqui, a gente paga spread. Não tem, essa é a comissão da corretora, aí uma porcentagem pequenininha, quase ilusória, é passado para mim, tá bom? Então, para ficar bem ciente, tá? Então, é assim, que para fazer parte do projeto, se você quer ter acesso aos quatro robôs, entre em contato conosco, o meu contato, caso você não consiga achar na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui, né? Ó, vou deixar até aqui, 47999582289, você vai falar direto comigo, tá ok? Suporte, né? Maicon, tá ok? Você vai falar direto comigo, eu vou disponibilizar o robô para você, vou te passar valores, como que funciona, as primeiras 20 pessoas, tá bom? Inclusive, umas 12, 13, que eu já fiz um vídeo já, né? Só que eu fiz um vídeo meio na correria, falei, eu vou fazer um mais explicadinho, ficou muita dúvida para o pessoal, as primeiras 20 pessoas, eu fiz um valor bem melhor, tá bom? Nem todo mundo me chamou ainda, mas ainda dá tempo, de repente, você me chamar, e pegar num preço melhor, tá? Eu vejo aí, com o pessoal que me ajuda, que é do suporte, você tem a disponibilidade, e você pode entrar também, beleza? Então, é isso daí, bem justo, bem claro, entendeu? Procurei ser mais transparente, quando você entra no nosso robô, a gente não tem essa de ficar em grupo, nem nada, não, é sempre eu e você, tá ok? Você pode, você tem total acesso a mim, de repente, a gente vai criar um grupo lá na frente, para trocar ideia, falar sobre o robô, né? Alguma coisa do tipo, mas por enquanto, ainda não temos grupo, não temos nada, o intuito não é montar grupinho, nem nada, é realmente que você venha, conheça, de repente, fica um mês aí, na conservadorzinha, ali, bem tranquilo, viu que está dando resultado, cria outra conta, entendeu? Já cria as quatro, na verdade, que é para eu liberar as licenças para você, porque cada conta tem a sua licença específica, e aí sim, você vai e entra para o time aí, colocando, de repente, um pouquinho de dinheiro em cada robô, tá legal? Quando você compra o robô, na verdade, você está adquirindo quatro robôs, que é um, dois, três, quatro, então você pode pôr tudo numa conta só, ou pode criar quatro contas, desde que seja em seu nome, tá legal? Então, é isso aí, caso você tenha dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Que eu vou te passar todos os, todas as, eu vou esclarecer todas as dúvidas possíveis aí para você, tá ok? Então, é isso aí, entre para o projeto, ainda nós estamos, nós vamos fazer um preço bem bacana, para todo mundo, tá bom? Realmente para ajudar as pessoas, isso daqui, e a gente vai ganhar todos nós juntos, vou ser bem sincero com você, mais uma vez, eu estou fazendo esse projeto, porque eu tive a parceria com a corretora, se não, eu não faria, eu não faço questão nenhuma, vocês viram meus resultados aqui, posso mostrar N resultados, todo dia no Instagram, estou postando, inclusive resultados, não é que eu não precise, o dinheiro sempre é bem-vindo, mas no valor que eu estou passando o robô, realmente, eu não vou disponibilizar por muito tempo, tá bom? Porque vocês vão ver que dá resultado, a gente tem histórico, tem dados, pode fugir disso? Pode ser que fuja, tem que estar ciente disso também, mas, essas curvas aqui de capitais, que a gente vê no nosso robô, você vai fazer o backtest, você vai ver que isso é real, tá bom? Você mesmo vai ver que isso é real, tá legal? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição, de segunda a sexta-feira, de fim de semana, posso demorar um pouquinho, mas responder para você, mas, a gente está sempre à disposição, para poder te ajudar aí, com sucesso, e bons trades aí para você, tchau, tchau.